9 horas e 1 minuto nós estamos de volta com o TV Mar News e pra você que está nos acompanhando ontem o Mauro Vedequim exibiu uma matéria sobre a feira agroecológica lá em Penedo e os nossos telespectadores gostaram tanto dessa matéria que entraram em contato com a gente ligaram, mandaram mensagem através do WhatsApp pedindo pra gente mostrar novamente essa matéria e a gente vai mostrar mais uma vez aí com produção de Alexandre Lino e reportagem de Mauro Vedequim, vamos conferir A casa é de farinha, mas tem muito mais, beiju, macasada, muita dedicação e amor ao campo Para se sobressair a produção tradicional, a agricultura familiar em Penedo tem aproveitado nichos de mercado Os agricultores do município aprenderam que os produtos com atributos especiais atraem o consumidor como no caso dos alimentos orgânicos A mudança de mentalidade veio depois que os pequenos produtores foram capacitados pela Unidade Alagoana do SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Hoje a gente faz aqui, faz o beiju, a gente tem a macasada, tem o bolo, a gente consegue fazer a farinha de coco também, com a mandioca também, a goma a gente consegue vender também para as pessoas que procuram, inclusive leva para a feira também, a feira da agricultura familiar pessoas que procuram para fazer em casa, a gente vende o polvilho e elas preparam em casa Entre os alimentos que chegam à mesa das famílias brasileiras, 70% são produzidos pela agricultura familiar Uma tradição brasileira, mas que tem sua maior expressão na região nordeste Aos 21 anos, Paulo Henrique Almeida comanda a casa de farinha instalada no terreno da avó Ele já concluiu a capacitação pelo programa Negócio Certo Rural que tem financiamento do SEBRAE e agora é aluno do curso técnico em agronegócio do SENAR Alagoas O jovem agricultor já ensina, o campo também é lugar para empreender Vocês tem que ver o que pode aproveitar Vocês parem um pouco para pensar o que você tem e o que você pode fazer com o pouco que você tem Para aí começar a ver outras oportunidades e começar a desenvolver em cima disso Após as capacitações, os pequenos produtores começaram a colher um novo futuro A agricultura familiar já não é mais sinônimo de subsistência E sim de negócio certo, com enorme potencial de expansão Luana Torres é engenheira agrônoma e responsável pelos cursos de capacitação do SENAR no Estado Ela celebra as ações bem sucedidas em Penedo e lembra A iniciativa no município ainda é nova, acaba de completar um ano O agricultor familiar não é mais aquele coitadinho que ele precisa da assistência para sobreviver Não é isso Nós buscamos melhorar a qualidade de vida Mas o agricultor ele é a base do país Então nós entendemos que nós temos que trabalhar a agricultura familiar como um todo Todas as cadeias, o SENAR ele trabalha desde o leite ao corte com a fruta e a horticultura Na horta, sem nenhum tipo de defensivo químico, irmãos e primos trabalham juntos Os alimentos orgânicos têm destino certo, a Praça Santa Isabel em Penedo A Feira da Agricultura Familiar só comercializa alimentos sem agrotóxico E já reúne 180 famílias capacitadas pelo SENAR A estrutura da feira e o transporte são fornecidos pela Prefeitura com o apoio do Sindicato Rural do Município O agricultor sempre foi visto como um meio bucólico, ou seja, inocente, de pessoas inocentes Não, na realidade não é isso Eles precisam exatamente do que estão tendo através do sistema nosso, do sistema CNA Esse trabalho com a agricultura familiar é um trabalho que se o Brasil se preocupar com isso Você resolve uma quantidade de problemas muito sérios Primeiro, você passa a alimentar todo o seu povo com a qualidade excelente em todos os sentidos E segundo, você tem uma geração de renda muito rápida Você tem uma ideia na agricultura, você começa a trabalhar A partir de 20, 30 dias você começa já a produzir hortaliças e uma série de coisas E tudo isso você vai agregando Você tem comercializando aqui 30 agricultores da agricultura familiar, propriamente dita Mas por trás deles você tem 183 famílias trabalhando para poder abastecer essa feira Então você imagine, digamos assim, o quanto essas pessoas que até então não tinham oportunidade na vida E de repente você tem uma situação transformadora Essa visão de mercado, de entendimento como empresa Isso é fundamental para que eles consigam entender a viabilidade do negócio que eles estão desenvolvendo Entender o controle da gestão, se está dando lucro, se não, enfim Isso é muito importante Esse trabalho tem esse papel fundamentalmente De capacitar o produtor para que ele tenha conhecimento técnico para melhorar a sua capacidade de produção Consequentemente, melhorando a qualidade do produto E trazendo um produto de qualidade para a sociedade Que é o retorno que todo empresário espera, o produtor rural principalmente Saudáveis e mais baratos, os produtos têm venda garantida Gerando emprego, renda e muita satisfação Estou achando ótimo, pertinho de casa, tudo natural e os preços estão ótimos Uma feirinha dessa é muito boa, né? Porque nós como as coisas aqui, gosta, né? Eu venho aqui comprar bolo, comprar a massa de mandioca Que é para fazer um cuscuzinho, um mingau para o velho Que linda, né gente? É uma matéria maravilhosa, deliciosa de se ver Dá vontade de instalar na feira, na casa de farinha Principalmente comendo beiju Tomando aquele cafezinho de servada Muito bacana Parabéns aí pela matéria, Mauro Vendequim A produção é de Alexandre Lina, o nosso câmera também Flávio Santos, olha a matéria ficou linda E a edição da Paulinha Um beijo bem grande para vocês Parabéns pelo trabalho Olha só Falando isso aí, a gente é cultura É cultura aqui do nosso estado E aí, falando em cultura A gente também tem uma matéria de cultura para vocês Para disseminar a nossa cultura No Festival Carambola Fernando Palmeira traz mais informações para a gente O mês de abril promete muitas novidades Já a partir do começo do mês O dia 6 Um festival diferente para vocês Festival Carambola Eu estou aqui ao lado de uma das grandes atrações Que é a nossa querida Larissa Creis É cantora E ela vai nos falar da sua participação E dessa programação vastíssima E como está aí a possibilidade De todos irem para curtir e aplaudir É isso aí Bom, gratidão é a primeira palavra, né? Primeiro porque esse festival já vem desde 2017 Com uma proposta linda, inovadora Traz a nossa cultura alagoana Com muito foco, com muita autoridade Por estar participando a primeira vez Também vou descobrir o festival Só que esse ano vão existir várias atrações, né? Além das músicas e dos autores e cantores Compositores altamente alagoanos Terá feirinhas, palestras Participações de profissionais Tatuagem Muita coisa interessante Muita interatividade Pois é, dia 6, anote aí Vai ser no Parque Shopping E muitas atrações Das 15 até as 3 horas da manhã Nomes como Vado Academia Berlinda de Pernambuco Gato Negro Tequila Bomb E tantas outras Incluindo você também Sim Andréia Laís Luiz de Assis Muito artista alagoano De qualidade E os que não estão lá Já estiveram e estarão Porque é um festival que vale a pena Além de todas essas atrações O que é que também você Como atração Vai trazer para esse grande público? Então O Festival Carambola Para mim vai ser um marco Porque eu vou lançar As minhas músicas autorais O festival Ele tem essa propriedade Essa característica Que é muito única E muito louvável De só trazer artistas alagoanos Com as suas composições autorais O Carambola Ele tem essa vertente Então Eu estou vindo Para apresentar O meu primeiro EP O meu primeiro trabalho autoral Agora Vamos orientar A todos Para como adquirir Seus ingressos Muito fácil Pela internet A gente pode ter informação No Instagram Festival Carambola E também Pelo site do festival E na Chile Bins Teremos também Capacitações Palestras Oficinas Diga mais Essa riqueza de arte Que a comunidade Vai ter a possibilidade De vivenciar Isso Muita coisa Nós teremos artistas Profissionais Tatuadores Teremos a Feirinha Cool Que trará Muitos artistas Artesãos Teremos o Sebrae Também fazendo essa parte De palestras e oficinas Muita Muita interatividade mesmo Da música A Outras áreas Todo esse tempo É ininterruptamente Espetáculo Sim São 10 horas Seguidas de show Vai ser muito Então é só convidar A galera Para curtir Essa vastidão De talentos De música E de tanta inovação É isso Venham conhecer O Festival Carambola Participar desse momento Alagoano De qualidade Com os artistas da terra Com a nossa arte Com a nossa vertente Com a nossa verdade Vem para o Festival Carambola Abril está chegando E chegando com ele Muita música Muita agitação Para a galera Não esqueça 6 de abril No Parque Shopping Cruz das Almas Com as imagens Do Flávio Santos Fernando Palmeira Para a TV Mar Da organização Arnode Mello No canal 25 Da NET É isso aí Então fica o convite Para você Para apreciar um pouco Mais da nossa cultura Olha só Para você que está Acompanhando Chegou aquele momento De a gente dar Uma passadinha No portal Gazeta Web Para a gente ficar Por dentro de tudo O que está acontecendo Aqui no nosso estado Dei que prende Suspeito de explosão A Banco do Brasil De Igreja Nova Em 2018 A gente também Prenderam Sergipano Com arma em bar Em Santana do Ipanema Decisão A do Fal consegue Eliminar Mantendo desconto Sindical Na Folha Áreas laranja E amarela Pinheiro Começa nesta terça A cadastramento Do conjunto Divaldo Suruagi Como a gente passou Na matéria Agora há pouco Você pode acompanhar Com a gente Flagrante Jovem É preso Com 117 Bombinhas de maconha Na cidade universitária Vitória Sobre o Sergipe No primeiro tempo Eu acho Que a gente vai Que a gente Estava mal Reconhece cabo Emoção Bombeiros Que ajudaram Parto Dentro de carro Reencontra Um bebê Crime Em maio De 2018 Acusado De cometer Arrastão É condenado A 11 anos De prisão Além disso A gente vê também Aqui informações A nível nacional Também No nosso carrossel Aqui da Gazeta Web E acompanha E acompanha Evidentemente Também O nosso portal O nosso programa Na TV Mar Também no portal Gazeta Web Ao vivo Como a gente já Passou para vocês Essas e muito mais E muitas outras Informações Você vê Aqui no portal Gazeta Web E a gente vai Para um rápido intervalo Daqui a pouquinho Tem ele Alexandre Lino Para passar os pitacos Do futebol Eu volto já Tchau